Eu estou em um consultório de psicologia de 33 metros quadrados. Quem projetou foi o arquiteto Max Mello, onde o objetivo da arquitetura de interiores foi deixar o ambiente bem calminho, íntimo, né Max? Conta um pouquinho pra gente. Isso. A psicóloga me contratou pra fazer esse espaço. A princípio ela tinha um programa bem extenso, pra um espaço bem miudinho, né? E a gente procurou alcançar cada cantinho, aproveitar cada centímetro quadrado pra gente colocar tudo que ela pediu. E uma prioridade aqui sempre foi a questão da privacidade e o aconchego para os pacientes. A gente criou algumas divisórias e o mais bacana dessas divisórias é que as portas todas correm pra dentro da divisória. Quando a porta corre, ela fica embutida na divisória. É um sistema italiano que eu uso bastante, tanto em apartamentos quanto em ambientes de escritórios. E a gente criou vários compartimentos. Tem a sala principal de atendimento, né? Onde você tem uma mesa para atendimento e atividades cognitivas. E tem a parte de estar, que a psicóloga pediu pra não colocar um divã. Ela preferiu um sofá, uma poltrona, pra ficar com mais cara de casa, né? De sala de estar. E aí você tem a recepção, né? Tem uma cozinha super transadinha. Ela falou, ah, essa cozinha tem que ser uma coisa bacaninha. Tudo bem compacto. É, tudo bem compacto, né? O banheiro. E eu criei uma antessala, né? Pra que a gente pudesse proteger a sala de atendimento da recepção do som. Que o som não passasse. Então eu criei essa antessala, onde a gente colocou armários. E aí ela também faz esse papel de anticâmera de som. Entendi. E o que eu achei bacana aqui também foi a pontuação das cores. Na obra de arte, nos adornos. Bem um pouquinho assim, mais minimalista, talvez? Isso. É, o meu trabalho sempre é minimalista e eu sempre uso muito branco. Aqui a gente usou até menos branco, né? A gente usou tons de off-white nas paredes. Pra dar esse clima mais de relaxamento. E usamos, né? As cores turquesa, azul, né? No consultório pra dar aquele relaxamento também, né? As cores frias. Usamos bastante madeira nos painéis, nos móveis, no piso. A madeira também traz aquela coisa da terra, do acolhimento, né? E na recepção a gente usou alguns tons. De marrom, de bege, de uva. Pra poder dar, né? Também esse clima diferenciado. E o espelho, né? Que não podia faltar espaço compacto. Isso. Na verdade, tinha um quadro de energia, né? No corredor, que a gente tinha que disfarçar. Então eu criei um painel de espelho, que dá uma aparência legal. Criou um corredorzinho de entrada para o lavabo, né? E ao mesmo tempo decorou e disfarçou. Resolveu o ambiente. Isso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí